Pelo Aguente Partido Democrático Trabalhista, PDT, falar ao deputado Doutor Mílio Teixeira. Senhor Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, é de boa prática, logo de pronto, pedirmos que o tribunal confirme a decisão liminar. Estaríamos assegurando o mínimo, o mínimo do mínimo. Como na sessão que referendou a liminar concedida pelo ministro Carlos Áries de Brito, destaquei dessa tribuna, em série de liminar monocrática, é claro que o ministro Carlos Áries de Brito não poderia realmente ter avançado mais do que avançou, foi além, foi além. E trouxe rapidamente para esplenar o exame da sua liminar e aqui a sustentou e teve o apoio da maioria dos seus pares. Mas naquele momento eu disse que era pouco, é pouco. Mas como nós não temos nada, eu lhes peço esse pouco, inicialmente, que mantenhamos a liminar. Mas quero avançar, porque o nosso país, antes de conhecer uma Constituição, a Constituição de 1824, conheceu três leis de imprensa. A lei portuguesa de 12 de julho de 1821, que foi aqui aplicada, o decreto de 18 de junho de 1822, e já no Brasil independente, o decreto de 22 de novembro de 1823. E por medo do implacável cronômetro do presidente desta Corte, eu não lerei algumas coisas relevantes desses decretos que revelam o começo, a origem, a raiz dessa cultura, que veio a persistir até a promulgação da Constituição de 1988. Na Constituição de 1824, no artigo 179, inciso 4, caput a inviolabilidade dos direitos civis, etc., pela maneira seguinte, 2.4, todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura. contanto que hajam de responder pelos abusos que cometerem no exercício desse direito, nos casos e pela forma que a lei determinar. E essa palavra, abusos, com todo o seu sentido amplo, impreciso, vem nos perseguindo até a Constituição de 1988. Na Constituição de 1891, lá está ela no artigo 72, parágrafo 12. na pequena revisão constitucional de 1923, surge, desculpe, em outubro de 1923, surge uma nova lei de imprensa, sob a forma de decreto que tomou o número 4.743, sempre regulando a liberdade de imprensa. na pequena revisão de 1926, se mantém lá, no parágrafo 12 do artigo 72, também a mesma reserva para a lei. É uma sequência de reserva para a lei. E isso terá um sentido, como vossas excelências verão daqui a pouco. 1934, nova Constituição, e aí, no dia, no dia 14 de julho, é editado um decreto, 24.776, que regula a liberdade de imprensa e da outras providências, dois dias antes da nova Constituição. Aqui foi um prodígio. Nesse regime da Revolução de 30, em 1934, a lei de imprensa sai dois dias antes da nova Constituição. E a nova Constituição vem, vem recepcionando aquela lei de imprensa, dois dias depois. Dia 14 de julho, a nova lei, no dia 16 de julho de 1934, a Constituição recém-propulgada, no artigo 113, número 9. E, novamente, está lá, em qualquer assunto, é livre a manifestação do pensamento, respondendo cada um pelos abusos que cometer. Sempre pelos abusos, e pelos abusos, e pelos abusos. E chegamos à Constituição de 67, e à emenda constitucional, número 1, de 1969, e lá estão os abusos. E lá estão os abusos, e chegamos à lei 52.50. Se tivéssemos aqui a possibilidade de um debate mais amplo, a Constituição de 1937, a polaca, chega ao extremo dela mesma a definir quais são esses abusos. E depois de definir muitos deles, ainda dizia, a lei ainda poderá tratar de outras coisas. Em 1988, senhores ministros, não foi por acaso que se mudou esta linha de pensamento político e democrático. É algo que vinha viciado desde antes da primeira Constituição. E em 1988, nós inovamos, nós exconjuramos aquela possibilidade de, num ambiente infraconstitucional, se tolher esse direito que é do cidadão. Esse não é um direito, ministro Eros Grau, e vossa excelência, já deu voto aqui, assinalando que esse não é um direito do acionista do jornal. Esse é um direito do povo, do povo brasileiro. Então, a Constituição de 1988, meu caro ministro relator, criou um sistema de liberdade de opinião e de informação. É um sistema. Não é apenas um dispositivo, ainda que fosse. Um dispositivo, bom, é um dispositivo constitucional. Não existe palavra inútil, não existe artigo inútil, ainda mais em nenhuma lei, ainda mais numa Constituição. Isso é irregulamentável, porque irregulamentável na Constituição é aquilo que a Constituição diz que quer que se regulamente. Então, é um dispositivo, na forma da lei, na forma da lei complementar, que ele passa a valer. Então, esse nosso sistema de liberdade, de imprensa, de expressão, de comunicação, de manifestação do pensamento, ele vem em colume, no artigo 5º, inciso 4, da Constituição, a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura de licença. No artigo 5º, inciso 9º, a segurança do acesso de todos a informação e guardado o sigilo da fonte. No artigo 5º, inciso 14, escrevendo-os os direitos sob a garantia do inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60, sem torná-los disponíveis à regulamentação. São cláusulas pétreas, sem possibilidades de regulamentação, porque não há previsão de regulamentação. O artigo 220, caput, também garante a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, sem sofrer qualquer restrição. No parágrafo 1º, lá estão, além dos incisos a que eu me referi, aqueles que protegem direitos da personalidade. bom. Obrigado.